E aí galera, Marcos Motos na área, trazendo novidades aí pra vocês, lançamento aqui com o Marcos Motos A nova Mobbike do Marcos Motos, vamos ver como que ela ficou papai Tô chique menino, diferente das iguais, tá aí, vem comigo, vem aqui, aqui é show papai, vem Aí galera, apresento pra vocês a nova Mobbike do Marcos Motos, é a Mobbike Economist Com novo sistema de carburador super econômico, é a Mobbike, é a Moblette 4 tempos, mais econômica do mercado papai E além de tudo, completa, modelo completo do Marcos Motos, que já vem com piscas em leds Rodas de liga leve, aro 17, com pneu esportivo, Tecnic Turbo Olha que bacana esse pneu, pneu mais largo, paralama agora mais alto, com mais espaço Pra não ter perigo de entrar alguma coisa, ficar preso no paralama Melhorou aqui a distância entre o pneu e aqui a balança Suspensão reforçada de sempre, chique E a nova cor, essa cor azul ou roxa aí, como você quiser Tá lindo hein galera, olha que chique papai, farolzão de leds Vamos ligar aqui o farol, olha aí que top, farol em leds Forte, olha o piscas, olha que chique papai E aqui em cima também, pra você ver a noite Ele vai acender forte aí a noite Retrovisores modernos, mas modernos né A nova Mobbike do Marcos Motos Encomenda já a sua menino, olha aí gente Olha isso, olha na câmera dá um atraso aí Olha o negócio que tá lindo hein gente Olha isso, olha que chique esses piscas A lanterninha em leds Olha o pneu largo Olha que linda gente Olha isso Um painelzinho de sempre, completo Entrou, entrou Vamos lá, vamos lá na partida Partida elétrica Bateu o pneu Galera, esse modelo do Marcos Motos exclusivo aqui do Marcos Motos Vem com carburador, com econom É um carburador E vai, sua moto, sua mob vai consumir menos combustível É a Mob Leste mais econômica de todos os tempos Dependendo da maneira que você andar Ela vai chegar a fazer É isso mesmo gente Ela vai chegar a fazer até 60km com 1 litro de gasolina Mas tudo depende da maneira que você vai andar Conforme você acelerar muito Consome um pouco mais Mas é a Mob Bike mais econômica de todos os tempos Olha aí ó Que bacana aí pra você andar no seu sítio Na sua chácara Aí no condomínio onde você mora Aí no interiorzão A gente vende aí pro Brasil inteiro Enviamos pro Brasil inteiro Pra qualquer lugar do Brasil Só cortar aí ó Só chamar aí no WhatsApp 11-9-6-8-7-4-70-8-8 E corte já o frete papai Que você vai comprar com toda a segurança Do Marcos Motos Com toda a segurança De quem já vende esses produtos Há quase 20 anos Tá aí os vídeos provando Tudo aí Olha que linda gente Galera, ela vai ter disponível na cor Azul essa Preta Agora é preto brilhante Branca Vermelha Que em breve vou fazer o vídeo Tá chegando aí ó A Mob Bike já está enviando aí Pra o Marcos Motos E a prata também tá A prata está de volta E aí o que vocês acharam É chique né Azul Galera Chama no zap agora 11-9-6-8-7-4-70-8-8 Reserva já a sua Já pega o valor Parcelamos no cartão Vindo na loja Em até 21 vezes Pra quem está Em outro estado A distância Somente a vista Tá Como que vem Esse piscas Ó Ixi Galera Nossa Aqui já vem Tem uma chave de luz Aqui tudo bonitinho Galera Não é Na hora de cambiar Acende o farol Piscas lá da direita Piscas lá da esquerda Cozinha O negócio aqui é diferente O tanque de 4 litros Melhoraram o acabamento Em tudo Olha isso galera Tá bem até brigando Então Chique hein menino Bem acabado Na cultura Melhoraram isso também Na cultura Isso aqui foi tudo Que eu fui cobrando Eles também Eles foram melhorando O pessoal da Mobibike Tá o bagageiro Suporte aí pra pôr o baú No jeito né gente Esses piscas maiores Um banco largo Macio Ela vai suportar aí Até 130 quilos É isso mesmo Ela suporta até 130 quilos Gente Lindona hein Essa azul Rapaz Olha que imagem gente Corre aqui pra loja Avenida Antônio Marques Figueira Número 205 No centro de Suzano Poupa o Brasil inteiro No WhatsApp 11968747888 Compre já a sua Mobibike Economy Com um novo carburador Que vai de alto desempenho Desempenho de força E de economia Lindona hein Olha isso aí gente Rapaz Esse macros Mostra diferente Dos iguais hein Meu amigo Tá lindona hein Chama no zap Melhor negócio Mobibike do Brasil É com Marcos Motors Beleza gente E aí O que vocês acharam Que chique Lindona hein Olha isso galera Que linda né Que fita Coisas exclusivas Aqui do Marcos Motors Carburador exclusivo Aqui do Marcos Motors A gente tá melhorado em tudo gente Olha isso Tranquila Vocês viram O carburador bom É bom Ela fria Liguei A moro tá fria Ó Ó Camuradorzinha tranquila Não corre hein Chico Ó Capamente uma coisa Chico em bacaninha hein Fica um pedal de partida Se der algum problema na bateria Alguns dias Fica muito tempo Desligada Moto parada E a bateria Só dá na partida Ela vai ligar Bateria de boa qualidade E aí gostou Deixa o like Comenta aí O que você achou Da nova Mobi Bike Quer comprar a sua Faça chamar aí no WhatsApp 11 9 68 74 70 8 8 Enviança Pra todo o Brasil Reserva já a sua Ó Chico Comenta aí Comenta aí embaixo Vocês acharam Da nova Mobi Bike Do Marcos Comenta aí Aproveitando Nesse vídeo Lança o sorteio De um capacete Tá Comenta aí embaixo Seu nome De que cidade Você é E no dia Vamos lá Vamos pra data Dia 10 De Junho Dia 10 De junho Eu sorteio O capacete Tá O capacete Aberto Pra quem Comentar Embaixo Só precisa Comentar Uma vez Tá galera Vou pôr o nome De cada Uma vez Só Não adianta Pôr várias Vezes Seu nome Tá Uma vez Você comentou Já vai estar Participando Do sorteio Coloca aí Eu sou Eu sou fulano De tal lugar Marcos Embreagem Tá Ele é Semi Automático Estilo Bizz Tá Igual Honda Bizz Pra quem não sabe Ficou linda Né O azul Paralama preto Paralama preto Aqui Na dianteira Combinou legal Em gente Fala aí É Puxando o saco Não Da mobbike Mas ficou linda Compre já A sua Chama Quer saber O valor Chama no zap Chama no zap Que é o melhor Negócio do Brasil Referente A mobbike Referente A toda A linha De cinquentinha Como fala Como diz aí Um cliente O Marcos Montes É o embaixador Das cinquentinhas No Brasil Pode chamar aí De embaixador O que vocês acharam Da mobbike Comenta aí embaixo E aproveita Põe seu nome E sua cidade Pra participar Do sorteio Do capacete Beleza papai Vou pôr assim Por causa do sol Galera O sol tá forte Galera Obrigado E como sempre Fé no pai Que o mal cai Que nos une Deus Deus é maior Do que o que nos separa Valeu galera Comenta aí embaixo Se inscreva Se você não é inscrito Nesse canal Inscreva-se Quando a gente atingir Cem mil inscritos Vou socializar uma moto Aí pra vocês Beleza papai Lindona hein Rapaz Que chique Marcos Motos Esse Marcos Motos É maluco mesmo hein Olha que lindo Esse cara Arruma as mobbikes Lindona Olha aí Eita Bicha é brava hein É bonitona hein Chama menino Gostou? Leva pra casa Tá aí galera Marcos Motos Diferente aí dos iguais Valeu galera Chama Fé no pai sempre O que nos une é Deus Deus é maior Do que o que nos separa Valeu galera Chama store Mas o que é? Música Impe Ah Música Legenda Adriana Zanotto